A visita marca uma nova etapa na relação entre os dois países, que já tem 188 anos. Na manhã de segunda, Lula foi recebido pelo presidente chileno Gabriel Boric, na sede do governo, o Palácio de la Moneda. Brasil e Chile assinaram 17 acordos que representam uma importante expansão da agenda bilateral. O objetivo do encontro é expandir laços entre os dois parceiros e diversificar as atividades econômicas com alto potencial de crescimento para ambos os países. A integração sul-americana é uma realidade que faz a diferença na vida das pessoas, como demonstra o acordo de isenção de cobrança, que firmamos no ano passado e o acordo de reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação que assinamos hoje. Os desafios representados pelas catástrofes naturais e pelo crime organizado atravessa os países. Sem colaboração, também não é possível combater a criminalidade. Assinamos hoje um tratado de extradição e instruímos nossas equipes a ampliarem ações de inteligência e operações conjuntas. Integração significa conexão. Dentre os acordos assinados estão a ampliação da exportação de insumos agropecuários, a ampliação na parceria para a fabricação de aeronaves, cooperação em segurança e combate ao crime, segurança de dados e cibernética, e um acordo sobre cooperação em desastres naturais. Na área comercial, acordos sobre turismo, certificação de produtos orgânicos, exploração de minerais e incentivo à transição energética. Também foram abordadas questões sociais, como parcerias em saúde pública, boas práticas no uso de recursos hídricos naturais e preservação do meio ambiente. O governo também assinou acordos sobre a ampliação e a proteção da população idosa, deficiente e LGBTQIA+. O presidente do Chile concedeu a Lula a Ordem Bernardo Higgins, e o presidente Lula entregou ao presidente chileno o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Temas relevantes das agendas regional e internacional também fizeram parte desse encontro aqui em Santiago. O presidente Lula disse que conversou com Gabriel Boric sobre a integração da América do Sul. Segundo ele, esta é uma forma de desenvolver economicamente toda a região. No discurso, o presidente chileno destacou o avanço das relações entre os dois países, como no comércio e turismo, e anunciou o apoio do Chile à Aliança Global contra a Fome, iniciativa do Brasil à Frente do G20, o grupo das maiores economias do planeta. Ele ainda afirmou que Chile e Brasil têm uma amizade sem limites e que a intenção é expandir a cooperação sempre. Sabemos que um país sem memória é um país sem futuro e por isso com o presidente Lula conversamos de os temas que nos han unido históricamente, da amizade recíproca de nossos povos, mas, sobre todo, de futuro. Respecto à relação econômica, quero destacar que, desde a negociação do acordo de comércio entre Chile e Brasil, as exportações chilenas a Brasil han aumentado de 3.327 milhões em 2018, a mais de 4.250 milhões de dólares em 2023, um incremento de quase 30%. O presidente Lula veio acompanhado de uma comitiva com 14 ministros que participaram de uma reunião ampliada. Nesta segunda-feira, Lula também visitou a Suprema Corte do Chile, a Câmara de Deputados e o Senado. Sobre a situação do país vizinho à Venezuela, que vem recebendo contestações sobre as eleições presidenciais, Lula defendeu a transparência no processo e fez um apelo pelo diálogo e pela compreensão do atual presidente Nicolás Maduro com a oposição. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. O último compromisso desse primeiro dia de visita oficial ao Chile foi o encerramento do Fórum Empresarial Chile-Brasil, que reuniu cerca de 700 empresários dos dois países. Organizado pela Apex Brasil, o evento foi palco do anúncio de pelo menos 82 bilhões de reais em investimentos chilenos no Brasil. Temos muitas empresas brasileiras investindo aqui no Chile também, mas nos últimos anos isso não cresceu como deveria ter crescido. E agora com os dois presidentes eu pude participar no Palácio La Moneda e ver dos dois presidentes nos pondo um desafio de que estamos para começar uma nova fase na relação do Chile com o Brasil. O presidente Lula voltou a defender a integração da América do Sul, detalhou investimentos do novo PAC que vão reduzir distâncias e diminuir custos e falou sobre a importância das parcerias com o setor privado para a concretização do que chamou de sonho. Os empresários se preparem porque nós vamos convidar vocês para ir ao Brasil e eu espero que a gente consiga fazer muitos encontros empresariais, muitas parcerias, muitas fusões, muitas joint ventures, ou seja, para que a gente possa ficar olhando a certeza de que se Brasil e Chile chegaram a um fluxo de comércio de 13 bilhões e 500 milhões de reais, é muito mais do que, sabe, com o Reino Unido, é muito mais do que com a Itália, é muito mais do que com a França. E isso demonstra que a solução para o nosso problema, presidente Boric, está mais próximo de nós do que nós imaginamos.